A Principia lançou dois produtos recentemente, então, que é o gel de limpeza para peles sensíveis e o shampoo anti-caspa, e no vídeo de hoje eu vou trazer a resenha para vocês. Então vamos começar com o shampoo para caspa. Eu recebi hoje ele, inclusive, e depois eu vou trazer também um próximo vídeo falando sobre uso, porque eu não tenho caspa, mas aqui em casa o Rafa tem caspa, então ele vai utilizar, e aí depois eu vou trazer um antes e depois, falar um pouquinho da experiência dele, assim, para vocês. Aí hoje a gente vai conversar se ele tem teste de eficácia, como é que esses ativos atuam, como é que se usa esse produto também. Eu quero começar falando para vocês que a Principia, ela manda numa caixa, assim, super embalada, olha só, e tem essa caixa aqui e ainda tem uma outra caixa de papelão que vem o produto. Então é bem embalado, tem todo um cuidado, assim, com os produtos. E aí eu já recebi hoje, acabou de ser lançado esse produto aqui, vou consultar o valor para vocês, tá? R$250,00, tá? R$59,00. Então, para quem que é indicado esse produto? Se vocês têm aquela caspa persistente, que utilizam shampoos e que sempre quando colocam aquela camiseta preta, aquela blusinha preta, acaba vendo que fica aquelas caspinhas aqui, ou se tem coceira no couro cabeludo, ou ainda uma oleosidade excessiva, ele vai ajudar vocês. Além ainda de ter outros benefícios, como redução do frizz, e dá um brilho no cabelo por causa da composição aqui, que eu achei bem interessante também. Mais uma informação bem importante aqui, que a Principia traz, é que não tem parabenos, petrolatos, corantes, silicones, e ele tem sulfato. Tá regularizado na Anvisa também, eles têm aqui o número do processo, vou deixar aqui embaixo, caso vocês queiram consultar. E também, a Principia não realiza testes em animais, tá? E o prazo de validade do produto, três anos aí só, a nível de informação. Vocês podem utilizar esse shampoo aqui com outras fórmulas que vocês estejam utilizando, caso estejam utilizando algum tônico aí para queda de cabelo, ou qualquer outra coisa, a composição dele é compatível, até porque vocês vão fazer o enxágue desse produto, e já vou explicar certinho a forma de usar, mas não tem problemas nenhum, vocês podem utilizar os outros produtos também junto, que vocês estão acostumados. O ácido salicílico presente aqui na composição, ele é um agente queratolítico. O que ele vai fazer, então, sendo queratolítico, é remover as células mortas, e o acúmulo, assim, de escamas ali do couro cabeludo. Então, o ácido salicílico, ele vai ter muitos benefícios para quem tem caspa. Tem uma ação anti-inflamatória, vai reduzir coceira e reduzir o vermelhidão. E outra coisa que ele faz também, por ele ser um leve esfoliante, ele vai desobstruir ali o couro cabeludo, os folículos, os poros, então o cabelo, ele vai vir mais saudável também, e isso vai trazer muitos benefícios para o couro cabeludo, vai deixar o couro cabeludo mais saudável. Já a piroctona, que está presente aqui a 1%, vai ajudar no controle de fungos. Então, é um agente antifúngico, e esses fungos, eles podem ser uma das causas da caspa. Então, esse produto aqui, ele foi pensado de uma forma, assim, mais estratégica, utilizando vários componentes que vão atuar de diversas formas no combate da caspa. Então, por isso que ele é bem efetivo. Já o zinco, que está a 1% aqui, é anti-inflamatório, antimicrobiano, vai diminuir ali a inflamação, então vai melhorar muito também o aspecto do couro cabeludo. E também vai ajudar na regulação ali da produção de sebo, então vai diminuir a oleosidade do couro cabeludo, isso também é bem importante. Caso vocês não tenham couro cabeludo que seja oleoso, podem utilizar sem problemas nenhum. O zinco, ele vai estar atuando naquela função antimicrobiana ali, e ele regula a produção de sebo, e não que ele vai diminuir num couro cabeludo que já não tem uma produção muito, já não tem essa produção excessiva, não vai ter problemas nenhum em utilizar também. Então, esses ingredientes combinados aqui, eu achei interessante, porque realmente vai atuar numa caspa persistente mesmo, ajudando ali no controle da descamação, na vermelhidão, na irritação, na coceira. E outra coisa que eu achei interessante é que no site eles trazem o estudo de eficácia, então eles fazem esse estudo com voluntários, e aí o que eles perceberam depois de 30 dias foi 100%. Eles perceberam que faz uma boa limpeza, faz uma ótima limpeza, né? As caspas foram reduzidas em 100% também, a caspa persistente, a oleosidade, a coceira, aumentou o brilho em relação à maciez do cabelo, foi 84%, claro que não é o objetivo principal do produto, e em relação ao frizz foi 84% também. Eu achei, assim, bastante impressionante que 100% ali em vários fatores, então é realmente um produto aí que sugere ser bem importante para o tratamento da caspa. Ele tem um perfume também, eles colocaram um pouco de essência para não ficar o cheiro dos ativos, o que muitas pessoas, assim, acabam achando ruim, o cheiro dos mix de tensoativos que ficam aqui, dos próprios componentes também que fazem, dos ativos que vão fazer a ação na caspa, eles têm aquele cheiro mais, assim, de... É um cheiro diferente, então eles colocaram um pouquinho de perfume aqui, nada que vai ser irritativo, e eu achei o cheirinho muito gostoso também. A embalagem aqui, ela tem 250ml, o pH de 5 a 6, então, que é o pH do nosso couro cabeludo, e a embalagem é assim, tem essa tampa assim, dessa forma, ó. E aqui, então, a consistência do produto. Deixa eu colocar mais aqui para vocês verem, ó. Ele é mais... um pouquinho mais líquido, mas ele tem uma consistência não tão, assim, firme, mas eu achei uma consistência bem interessante para fazer a espalhabilidade ali no couro cabeludo. A forma que vocês vão utilizar, então, para lavar os cabelos é lavar, molhar o cabelo antes, aí vocês aplicam ali no couro cabeludo uma quantidade, e deixem agir por dois minutos, fazendo uma massagem bem suave para ajudar ali na ação, e para que essas substâncias, durante esses dois minutos, elas já consigam fazer a ação. E realmente, assim mesmo, que vai ficar pouco tempo no couro cabeludo, é assim mesmo, ele faz esse efeito. Então, eu tenho também, caso vocês tenham interesse, eu tenho cupom de desconto, Doutora Grace 5 é na compra de dois produtos, e Doutora Grace 10 na compra de três produtos ou mais, aí vocês ganham 10% de desconto. Devido aos tensoativos também, ele consegue fazer uma limpeza bem efetiva, e também faz espuma, tá? Faz um pouco de espuma aí, que eu sei que muita gente gosta, que quando vai ali lavar os cabelos, tenha uma espuma, até porque essa sensação da espuma, ela parece que limpa mais, né? Eu tenho essa impressão também. Então, em relação ao shampoo, para caspa persistente, essas foram as minhas considerações, e concluindo assim, realmente tem tudo para ser um produto bem eficaz, em relação à caspa. Eu até quero, dependendo da data que vocês estejam olhando, deixem aqui os relatos, se vocês já utilizaram, o que vocês acharam, e em relação a quanto tempo, também aqui, os experimentos falam que é em relação a 30 dias, para ter, pode ser utilizado todos os dias, tá? Então, em relação a 30 dias, para ter esses resultados ali. E aí, vocês podem ir compartilhando aqui, também, a experiência de vocês. Vamos falar, então, também do gel de limpeza, que eu não tinha feito um vídeo específico, então, eu preferi fazer o vídeo com os dois produtos. Esse gel de limpeza aqui, eu tenho usado, sim, há mais ou menos, eu acredito que umas duas semanas, eu estou utilizando ele. Ele está aqui, assim, é um produto, assim, ó, que eu posso dizer para vocês, que rende muito. 350 gramas. A gente vai apertar, é um pump, assim, de manhã e um à noite, que eu gosto de fazer assim, e de manhã até vocês nem precisam utilizar um gel de limpeza, mas eu sinto a necessidade de utilizar um gel de limpeza para lavar o meu rosto. Então, também, assim, ele foi formulado, a princípio, ela tinha o GL01, que era com o ácido que ainda tem, né, com o ácido salicílico, que é para uma pele oleosa. A minha pele é mista e ele me atendia também super bem, eu utilizei todo um frasco, eu levei um ano para utilizar todo e agora tinha acabado de terminar. E aí, a princípia me mandou esse lançamento aqui, eu estou utilizando ele. Para a minha pele mista e oleosa, eu gosto muito do sabonete, do gel de limpeza com ácido salicílico. Eu sinto essa necessidade, eu acho que limpa muito bem, assim, para quem tem um pouquinho de acne e tem cravos também, eu gosto de massagear, principalmente nessa região aqui, o ácido salicílico nos cravos, eu sinto que me atende muito, nessa região aqui também, que às vezes eu tenho um pouquinho de acne, então, eu gosto bastante. E aí, fica ainda a recomendação daquele gel de limpeza para esses tipos de pele. Agora, este aqui, eu gostei bastante também, ele não tem essa função de desobstruir poros em relação a remover um pouco dos cravinhos, porque ele não tem o ácido salicílico na composição. Porém, ele tem a glicerina e o PCA, que são dois ativos que vão trazer uma hidratação para a nossa pele. A glicerina, então, enquanto, nessa concentração de 10%, que é bem alta, enquanto os tensoativos, que são as substâncias ali, que vão dissolver o óleo e as sujidades aqui da nossa pele, enquanto eles trabalham removendo, a glicerina, ela vai atuar junto ali para que eles não ressequem a nossa pele. Então, ele vai lavar, limpar e, ao mesmo tempo, vai deixar a pele mais hidratada. Eles fizeram testes de eficácia também desse produto aqui. E o que as pessoas perceberam após 30 dias utilizando gel de limpeza, que a limpeza foi 100%. Sensibilidade também, 100%, foi super efetivo, que não deixou a pele sensível. Então, por isso que a princípia também indica para peles sensíveis. Hidratação também, 100%. E tamanho dos poros e viço melhorou muito. Então, também, 100% ali. O viço que foi 90%. Claro que nem a proposta é do gel de limpeza. O viço, eu gosto de fazer um viço, deixar um viço bonito com outros produtos, né? Ácido glicólico, retinol. Então, são produtos aí que vão fazer renovação e não seria bem a proposta desse produto aqui. Ele tem uma formulação que é um pouco mais líquido. Aqui. Claro que não interfere em nada. Eu gosto de colocar o gel de limpeza. Primeiro eu molho o meu rosto. Coloco na minha mão, a minha mão um pouco mais molhada e faço uma espuma na minha mão. E aí, eu aplico no meu rosto. E eu gosto, antes também, para ter uma limpeza mais efetiva ainda, eu gosto de utilizar uma água micelar. Eu gosto muito da água bifásica, que tem da L'Oreal, por exemplo, como uma opção aí para vocês. Então, eu retiro a minha máscara de cílios, o meu protetor solar, já primeiro com o algodão e disco e aquela água micelar. E aí, depois, eu lavo o meu rosto com o gel de limpeza. Isso à noite, né? Daí, eu sinto que a minha pele teve uma limpeza bem efetiva para receber os outros produtos. Então, para eles terem uma melhoração também. Durante a manhã, eu apenas utilizo o gel de limpeza. Coloco na minha mão, faço a espuma ali. Nada... Não precisa ser algo muito demorado, assim. É rápido para fazer. E eu gosto bastante. Então, gostei dessa formulação aqui. Achei que foi bem suave para a minha pele. Caso vocês tenham melasma, acne, rugas, linhas finas e vocês querem tratar tudo isso, eu fiz um vídeo bem completo com os kits da Principia, com todos os produtos da Principia. Eu explico cada um e falo para que ele serve. Então, eu vou deixar ele como uma sugestão agora. E aí, vocês podem montar a rotina de skincare aí que vai ficar ideal para a pele de vocês, tá? Vou deixar ele aqui agora. É só clicar na tela e ir lá assistir. E aí, vocês podem montar